Parar de armar essas amizades, velho. Desafio do balde. Neck. O que significa best? Melhor. Não, produções artísticas. Não dá, mãe, é melhor, caralho. Qual é a cor do B da best? Azul. Caraca. Olha lá. Qual o nome do artista da best que começa com H? Hungria. Raito. Vermelho. Qual que é a cor do carro que eu ando? Anco. Não, ferruí. A conta toda inteirizada. No. Frio. Qual o grupo que o Misael fazia parte antes do Misael? Passificador. Demorou. Não.